livro de neemias ou neemias e eu quero que os irmãos entendam o seguinte e digam assim comigo direito controlado pelo amor mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho e além disso 40 ciclos de prata ainda também os seus moços dominavam sobre o povo porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus o homem pode ser investido de autoridade mas o temor a Deus é o princípio da sabedoria e o que nós podemos perceber nesta leitura que fizemos é que neemias ficou aborrecido as coisas que estavam acontecendo motivou a ele de uma forma que ele falou dizendo muito muito me enfadei versículo de número 6 ouvindo eu ouvindo eu pois o clamor e estas palavras muito muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração depois depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes usura Tomás cada um de seu irmão e ajuntei contra eles uma grande um grande um grande ajuntamento digo mas o que tem a ver a palavra de um governador para a igreja vamos ler Romanos capítulo 15 versículo 4 tu pode ler porque tudo que Dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela presciência e consolação das escrituras tenhamos esperança tudo que Dantes foi escrito para o nosso ensino foi para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança tudo que foi escrito no Gênesis e nos livros e nos livros que formam o Pentateuco e nos profetas foi escrito para o nosso ensino Neemias Neemias estava muito indignado e aborrecido os líderes os líderes os nobres precisavam de uma reunião e ele lhes tratar da forma que os tratou ele ele os repreendeu diante do povo eles precisavam ouvir o que mereciam ouvir os que estavam errado aceitaram o fato da correção Neemias o repreendeu não porque era um governador mas ele disse que os repreendeu por causa do temor de Deus que estava nele ele era um exemplo Neemias ele renunciou aos privilégios que lhes foi confiado porque o temor a Deus modela nossas vidas aonde estivermos o temor a Deus é uma fonte que continua jorrando dentro de nós e produzindo vida e produzindo acertos tanto tanto na vida do jovem como na vida do mais idoso todos nós estamos debaixo do temor de Deus digam assim comigo o exemplo é a regra para obter qualquer coisa das pessoas vida vida de exemplo vida exemplar vida que glorifica a Deus não somos perfeitos mas estamos a caminho da perfeição diariamente nos trabalhos da escola dominical nós somos ensinados se participarmos do trabalho de círculo da oração que alguém disse que é somente para as irmãs não é para todos nós homens e mulheres moças e rapazes todos nós precisamos de estarmos no círculo da oração porque quem ora vê vê o invisível e alcança o impossível quem ora tem vitória quem ora alcança a benção quem ora toma posse da vitória ore que Deus vai lhe dar vitória o exemplo o exemplo o exemplo escutamos alguém dizer aquele moço é um exemplo aquela moça é um exemplo aquele menino é um exemplo aquele auxiliar do trabalho é um exemplo aquele diácono é um exemplo aquele presbítero é um exemplo aquele evangelista é um exemplo aquele pastor é um exemplo vamos continuar lutando para sermos um exemplo quem concorda comigo exemplo na fé exemplo na obediência exemplo no temor a Deus e muito mais agora exemplo no ouvir e exemplo no falar e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo livro dos atos dos apóstolos capítulo 20 e versículo 35 atos capítulo 20 versículo 35 tenho-vos mostrado em tudo o que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber leia de novo meu jovem tenho-vos mostrado em tudo o que trabalhando assim é necessário é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber quem dá está na posição do Senhor por isso que é bem-aventurado é dar é dar olhe não é emprestar é dar se você puder dar dê se não puder maneira barra agora não empreste porque é uma adagio popular que diz que quem empresta primeira coríntios capítulo 4 versículo 16 admoesto vos portanto aqui sejais meus imitadores eu admoesto que vocês sejam meus imitadores procure imitar aquilo que é bom aquilo que é honesto aquilo que é de boa fama aquilo que agrada a Deus aquilo que glorifica o seu nome procure 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 o grande bandeirante do evangelho o apóstolo São Paulo ele disse eu admoesto procure me imitar primeira coríntios capítulo 10 vamos ler versículos 32 e 33 portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus nem aos gregos nem à igreja de Deus como também eu em tudo agrado a todos não buscando o meu próprio proveito mas o de muitos para que assim se possam salvar aos judeus aos gregos e à igreja de Deus seja sempre um exemplo ah mas é muito difícil mas não é impossível a bíblia não exige de nós aquilo que é impossível de exemplo a judeus a gregos e a igreja de Deus se alguém quiser viver de outra forma é problema dele mas nós estamos sendo ensinados os irmãos viram na leitura a luta que teve Neemias ele disse eu me enfadei e eu fiquei aborrecido eu chamei os nobres os magistrados e disse para eles vocês não fizeram como está escrito quem foi que vos ensinou assim eu um dia estava na igreja em Alagoa Grande e um dos meus meninos pequeno correu e alguém disse quem é esse menino eu disse é meu aí a irmã Carmen foi lá calmamente e apertou ele assim aquele beliscãozinho que o menino de qualquer pessoa correr não tem problema mas se o pastor correr pastor não pode errar pastor tem que acertar todas as vezes mas nem sempre é assim erramos pensamos que acertamos e não acertamos nós temos que servir de exemplo ao rebanho temos que servir de exemplo porque alguém vai exigir mais de nós a quem muito se lhe deu muito se lhe pedirá a cobrança é maior a exigência é maior tem que servir de exemplo Neemias pediu aos líderes que fizessem o mesmo eu estou falando com vocês que são os nobres estou falando com vocês que são os magistrados estou falando com vocês que levam o peso da responsabilidade comigo vamos para salmo 118 e vamos ler o verso de número 7 o senhor está comigo entre aqueles que me ajudam pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem por gentileza digam todos assim o senhor está comigo e acrescente mais entre aqueles que me ajudam porque alguém lhe ajudando na retaguarda você não está vendo mas alguém lhe ajudando em oração alguém pela madrugada pedindo a Deus pela sua vida porque o inimigo já fez de tudo para lhe embaraçar mas alguém intercedendo e você vai vencer e você vai alcançar o seu objetivo não tenha receio e diga onde chegar o senhor está comigo o senhor está comigo o meu Deus está comigo ele vai abrir as portas para mim ele vai tornar sem efeito tudo isso que demandaram contra a minha vida e há aqueles que me ajudam pessoas que você não espera está orando por você pessoas que você não conhece mas Deus colocou uma solicitude no coração dele para interceder por sua família por sua vida pelo seu ministério pelo seu casamento porque o diabo está fazendo de tudo para esfacelar mas tem alguém intercedendo ajude dê proteção estabilize dê força dê graça desmanche desmanche os nós que foram dados e você vai vencer e vai dizer o senhor está comigo não temerei o que me possa fazer o homem com eles está o braço de carne mas conosco está a mão de Deus o braço de Deus braço que se estende e nos dá vitória deixa me contar um exemplo eu estava pastor na cidade de Baie eu estava um pouco enfadado como disse Neemias e eu entrei para o banheiro da casa e botei meu rosto no chão e eu disse senhor eu estou precisando da tua ajuda eu não sei de que forma mas eu estou precisando de ajuda senhor tu me dissestes lá na congregação do Manuel Lourenço que eras o meu amigo e agora é um amigo falando para outro amigo digam outra vez o senhor está comigo e essa tempestade vai passar vai passar vai passar vai passar e imediatamente uma mão grande uma mão grande sem braço sem braço me tomou do chão e eu viajei por cima desses prédios pés de coqueiro quando eu cheguei na cidade do rio Tinto a porta do templo se abriu e ele disse, fica aqui aí eu fiquei olhei umas pedras de gesso que estavam quebradas olhei a bancada olhei tudo ele disse, agora vamos voltar de novo lá para o banheiro digam assim comigo, na vida do Senhor Jesus na sua humilhação foi tirado o seu julgamento me encontrei no banheiro com a cara no chão e o Senhor me confortou e disse, está resolvido uma mão sem braço uma mão grande me colocou assim eu passei por cima lá de Baer desses pés de coqueiro desses prédios dito aleluia aleluia aquele que tem poder para desfazer todas as coisas ele lhe garante vitória tome posse nesta noite você vai voltar para a casa de posse de vitória e alguém vai lhe perguntar e como se fará isso ele sabe tu me amas pedro amo apacenta as minhas ovelhas tu me amas pedro amo o Senhor apacenta os meus cordeiros pedro tu me amas ele disse tu sabes de tudo ele sabe de tudo ele sabe de tudo ele sabe de tudo ele sabe de tudo ao seu respeito aleluia ele sabe de tudo aleluia ele sabe ele sabe detalhe por detalhe aleluia as vergonhas as decepções eu sei 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 mas eu quero que você seja um exemplo na minha casa eu te tirei de um lugar ermo eu te tirei de onde você pensava que eu não lhe tirava eu te tirei e te santifiquei e as nações eu te dei por profeta quando eu quero eu uso a tua boca como instrumento para corrigir para abençoar para ajudar para levantar aleluia o Senhor está presente entre nós libera o que você trouxe para o culto porque culto só presta pentecostal alegre Deus sabe como nós adentramos aqui nesta noite e ele tem algo para revelar a nós clama a mim e responder-te o exemplo meu filho minha filha é a regra de ouro seja exemplo vamos para o evangelho segundo São Mateus 23 e versículo 3 e a Bíblia nos ensina assim falar e assim proceder assim falar e assim proceder assim falar e assim proceder lembre-se que Jó foi um exemplo ele disse ainda que ele me mate nele eu esperarei se ele me matar mas eu continuo esperando nele eu vou dizer o que é de verdade não proceda como os outros Jesus ele falava como quem tinha autoridade e não como os fariseus São Mateus 7 e 29 e por quantos ensinava com autoridade e não como os escribas a autoridade de Jesus está aqui entre nós não tome o exemplo dos outros você tem ensinamento Paulo disse para Timóteo você recebeu o ensinamento da sua avó Loide e da sua mãe Eunice olha irmãos eu vi uma coisa essa semana que eu fiquei encantado eu não não leio demais mas eu leio a Bíblia e eu passei muito tempo sem entender aquela expressão depois de morto ainda fala e eu vi alguém citar depois de morto ainda fala que negócio é esse não a nossa crença não não mas aí Deus usou um pastor e falou para mim e eu entendi e agradeci a Deus sábado sábado à noite eu estava na casa que moro casa pastoral eu moro lá e o irmão achou por bem fazer uma ligação para um irmão no Rio de Janeiro ele disse olha quem está aqui aí botou o celular na minha cara aí o irmão me cumprimentou aí disse assim José Carlos de Lima filho de João venerando de Lima como eu fui com o teu pai eu serei contigo mas meu pai já morreu há tanto tempo e como é que pode o irmão se lembrar do nome do meu pai eu não chorei na presença do irmão mas depois eu me retirei para chorar aí eu disse depois de morto ainda fala pelo testemunho de vida pelo exemplo pela fidelidade pelo temor a Deus não é que ele vai falar usando alguém não é porque depois de morto ainda fala quando eu aceitei a Jesus como meu salvador o meu pai chamava-se Abdias Francisco lá de Mandacarul Abdias já está na glória há muito tempo mas depois de morto ainda fala pelo exemplo quando se diz você conheceu Abdias Francisco conheci era um homem de oração era um homem crente era um homem honesto era um homem pagador não era veiato aleluia está dando para liberar o que você trouxe para o culto glória 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 aí o irmão falou no nome do meu pai ó e eu estou orando a Deus que eu quero encontrar uma família minha que mora em São Vicente São Paulo e o irmão disse olha tem uma pessoa que descobriu a sua parentela diga eu vou lá fazer só uma visita esses primos meus em São Paulo em São Vicente no Jockey Club naquela área do Jockey Club São Vicente eu quero ir lá eu quero abraçar os meus e dizer para eles que o nosso Deus ele é universal ele é o todo poderoso ele abre e ninguém fecha ele vai abrir para você e ninguém vai fechar o que ele vai abrir tome posse nesta noite bombardeia o inferno glorifique a Deus se encha de Jesus porque grande vai ser a sua vitória mas Neymia pediu aos magistrados pediu aos nobres e eu quero pedir nesta noite a todos os companheiros que estão aqui seja um exemplo seja um exemplo seja um exemplo seja um exemplo seja um como um punhado de trigo espalhado mas é trigo 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 pão sem mistério pão doce e se for com um pouquinho de manteiga turva bolacha aleluia 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 você faz parte deste punhado de trigo que está espalhado na grande João Pessoa e no Estado receba a bênção de Deus sobre a sua vida tem glória tem glória tem glória tem glória tem glória tem glória tem aleluia Evangelho segundo São João Vamos encontrar a expressão que diz assim E eu vos dei o exemplo São João 15 ou é 13.15 ou 15.13 13.15 Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Faça do mesmo jeito que eu fiz com você. Salvei a sua alma, perdoei os seus pecados, escrevi o seu nome no livro da vida E continuo velando e zelando por você. Você é objeto do meu amor. Eu vos dei o exemplo. Quando o injuriavam, ele não injuriava. Eu vos dei o exemplo. Eu espero que você seja um exemplo. Eu estou trabalhando por você. Você acredita? Deus está trabalhando e você vai ser um exemplo. Você vai ser um exemplo. E escute o que eu vou lhe dizer na autoridade da palavra. Eu vou abrir a porta para você. Vez por outra eu olho para o pastor Evaldo Mota E me lembro que um dia O pastor Evaldo subiu lá no gabinete e disse Pastor, eu estou precisando De uma oração Porque está um ministro O ministro Capela Ele vai sair de licença No dia posterior E ele tem que assinar a portaria Da minha documentação, eu disse, é para já O capela vai sair da capela O céu manda em cima O céu manda embaixo O céu manda de um lado Manda do outro E nós oramos E o ministro Capela Foi E assinou o documento Do irmão Evaldo Mota Quem acredita Que Deus ainda faz isso? Eu chamei E disse em mim Os magistrados Os nobres E disse para eles Eu não fiz Como os outros fizeram Porque o temor de Deus Está em mim E quem tem o temor a Deus Faz a coisa certa Faz a coisa direita Não anda por caminho Tortuosos Não escuta A conversa Truncada de ninguém Ele diz Eu sei em quem tenho crido Eu quero ouvir A voz do meu Senhor E eu pergunto Ele ainda fala A arpa cristã Ela diz para nós Quem morreu É quem governa Quem morreu É quem governa E quando nós Evocamos o nome De Jesus O inferno Estremece Os diabos Batem retirada E Deus Nos garante A vitória Eu estou Trabalhando Por você Já muitos Se ajuntaram E mencionaram O seu nome Alguém já falou E alumiou O seu nome E ele tomou providência Disse Eu vou agir E por amor a você Deus vai fazer Uma coisa nova Descanse 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 Porque Deus vai fazer Uma coisa nova Descanse 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 Tire a arpa Do salgueiro Tire a poeira E volte a cantar O céu quer ouvir O seu louvor Papai quer ouvir O seu louvor O seu louvor Invade o céu Se o hino Você puder cantar Num momento De aflição Você vai ver Como a coisa Vai tomar Posição Deus é fiel 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 Ao chegar na sua casa Entre e diga Deus Tu és fiel E alguém vai dizer O que é que você está Dizendo Que Deus é fiel Como é Diga Deus é fiel A irmã foi chegando Em casa Viu a porta Viu a porta Aberta E ela disse Entraram na minha casa Aí parou assim E se encheu De Deus E disse Há uma roda De fogo Entre nós Há uma roda De fogo Entre nós Há uma roda De fogo Entre nós E esta roda De fogo É Jesus Quando ela cantou O elemento Que estava dentro De casa Correu pela porta Da cozinha Desapareceu E a roda De fogo Saiu perseguindo Aquele elemento Há uma roda De fogo Que te protege Quando Jesus Começa a operar Pecado Demônio Não vai ficar Vai bater Em retirada Porque Deus Vai te dar vitória Recebe nesta noite Vitória e proteção Assembleia de Deus Vem comigo Ouvir a palavra Atrás de Deus Atrás de Deus